Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um dia super diferente. Tá ventando pra caramba aqui. Eu tô no lugar mais alto aqui de Espírito Santo do Pinhal. Vim aqui acompanhar hoje o momento de poda das videiras, isso mesmo, super diferente. Então acompanhar aqui a poda de todas as videiras e tomar o café da manhã aqui na Mirantes. Então vamos lá acompanhar com a gente as podas aqui de todas as videiras. Tchau. Tchau. Bom pessoal, então aqui tá o Jason. E ele vai falar um pouquinho pra vocês de como é feita aqui a poda das videiras aqui. Bom, o que tá acontecendo aqui? Essa é a primeira poda, né? Então é a poda de formação. O que é a poda de formação? Então você pode ver que a videira já ganhou maturidade, ela já transformou, já lignificou, já tá madura. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conduzir ela pro primeiro arame, que é a formação dela, pra dar a estrutura da videira. Então o quanto que a gente tá fazendo? A gente tá dobrando os bracinhos, né? E fazendo a amarração dos bracinhos. Então a gente vem, dobra, dá a formação. Vou só amarrar isso aqui. A gente já amarrou o bracinho, né? E aí a gente vai fazer a poda dela. Então, essa é a poda de formação. Então essa vai ser a estrutura dela. Então cada geminha aqui vai brotar um raminho, que ele vai subir pro docel, tá? E depois vem todo o processo. Aí vai vir folha, tem esfolha, vai vir caixa, tem que tirar o caixa também, porque a nossa poda aqui é de inverno, então a gente tira. Faz uma segunda poda lá pra entre janeiro e março, né? Pra gente fugir da chuva. Aí vem novamente, vem novamente os ramos, os caixos. Aí os caixos ficam pra gente fazer a colheita de inverno. Que bacana! Nossa, eu nem imaginava. Que legal! Essa é a poda principal, é a mais importante. A mais importante. A primeira poda é a poda mais importante. Mais importante. Que é ela que vai definhar, estruturar a nossa videirinha. Então agora a próxima poda será só em... Entre janeiro e março. Janeiro e março. Então a gente vai tentar fugir o máximo da chuva. Ela vai crescer, vem até aqui em cima. E o que a gente faz depois da próxima poda? A gente poda deixando os esporãozinhos. Porque todos esses raminhos que vão subir, a gente vai podar e vai deixar duas geminhas. Sei. Que aí ela vai brotar novamente e já vai vir com o caixo. Aí os caixos ficam. Ai, que legal! É isso aí. Que bacana, Jason. Não tem nem ideia de como é produzida a uva. No ano que vem a gente já tem a nossa primeira sábado. No ano que vem a gente vem filmar aqui de novo. E já vamos ter o nosso primeiro raminho no ano que vem. E essa galera aí que tá mexendo hoje, que tá tendo essa experiência, vai ter a experiência também de provar o vinho do peixe. Isso aqui é o que mais gostoso. Que bacana, né? As pessoas olham e acham que ela morreu, né? Falam, nossa, mas ela tá seca. As folhas estão secas. O que aconteceu, né? A natureza, ela é tão inteligente, tão bonita que o outono já fala pro inverno e fala pra plantinha e fala assim, olha, vai vir uma frente fria aí. O que você faz? Guarda energia, manda energia pra madeira pra você entrar em dormência e pra quando passar esse frio você vir forte. Então é isso que ela faz. Ela tira todo o açúcar das folhas, manda pra madeira e aí ela entra nesse período de dormência. Nossa! No inverno. Que legal. Então ela segura e aí ela começa a inchar as geminhas pra vir com a brotação forte. Que bacana. Como a natureza é sábia, né? É, super. Nossa! Muito interessante. E aí você passa um produtinho nelas hoje na poda? Sim, hoje não, mas em três dias eu preciso passar. Por que a gente passa? É pra induzir que elas façam as brotações uniformes. O que acontece, como o sistema dela é afical, então como eu dobrei aqui, pode ser que ela tenha brotar aqui primeiro. E talvez aqui também como a gente dobrou. Então a gente também até faz uma massagem, né? Parece que quebra ela, né? Escuta o barulho. Pra induzir ela, né? A florar. Que bacana. Tá vendo, ó? Então na verdade você não tá quebrando, você só tá induzindo ela. Aí vai fazer com que ela brote nessas geminhas aqui também. Nossa, que legal. E aí então a gente passa um Dormex, né? Nelas. Pra ela vir todas juntas. Que bacana. Nossa, que interessante, hein? Tchau. 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 E aí Então tá aqui, a tesoura é sua Vamos lá então, né? Vamos lá Aí amor, segura aí a pitica Vamos lá então, né? Vamos lá então Então primeiro eu vou cortar É, você pode puxar, tá? Pode puxar, não precisa cortar não Pode puxar, segura e puxa Segura e puxa Segura e sem telhinho Vou puxar forte Aí Isso, essa gravinha aqui você pode cortar Isso, pode cortar Agora você pode dobrar ele Nessa área aqui Passa por dentro Pode passar Não precisa ficar com medo dele não Isso, dobra aí Aí o que você vai fazer Ele tem que fazer Esse tudo aqui De 30 graus Você traz ele mais pra cá Ah, tá pertinho Isso, pertinho Ele dá uma estraladinha, tá vendo? Mas isso aqui não é que ele tá quebrando não Isso aqui acontece mesmo Normal Aí a gente vai passar Uma borrachinha Ai, Gigi, toma aqui Põe a bola aqui, Gigi Põe a borrachinha aqui, Gigi Corto Aí a gente coloca mais uma no meio Agora você pode pôr da cama Esse corte, me dizeram, tá? Mas eu vou na oça Assim Assim ou assim? Tanto faz Tanto faz Aqui Isso Pode cortar Mais uma vez Aí Mais uma Mais uma Isso, cortou Aê Que legal Tá em alguma coisa E aí foi a minha primeira bota Aqui, Gigi Aí, Gigi Muito bacana Aí mais uma Aí faz mais uma aí Pra gente ver se aprendeu Mais uma, então vai Vamos ver se aprendeu mesmo Termina essa rua aqui Pra gente ver se você Isso Meu Deus Corta a gavinha Corta a sua gavinha Quanto mais Quanto mais você quiser Mais garrafas você vai poder tomar Onde que vem Corta aqui Aqui, claro Vem, papai Vem, cola Ela dá uma estraladinha Estrala Normal Isso Minha Ju Vem aqui Vem aqui, papai Aqui E aí, tá vendo? Quando chegou aqui Sim Foi Na rua, né? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.